Música Ó pessoal, eu vou dar mais uma dica pra vocês do que é esse nosso mundo da pesca. Nesse lugar que nós estamos, vamos dizer, é uma pequena ilhota, uma pequena elevação de areia. E há dois meses atrás eu estive por aqui, a água estava mais ou menos nessa altura, um metro mais ou menos acima do nível do solo aqui. E eu percebi, na hora que eu vinha chegando com o barco encostando, correram vários tucunarés daqui, saíram pra lagoa aqui, pro rio e tal. Aí eu estive observando, vocês estão vendo essas pequenas cavas aqui na areia? Isso aqui são os ninhos de tucunaré. O que que eles fazem? Eles com o rabo, com o corpo, eles vão batendo, vão empurrando e vão formando essas bacias que vocês estão vendo aqui. Aí eles depositam os ovos nesse ponto. Aí a filhotada nasce, fica um tempinho aqui. E o casal de tucunaré fica em volta, cuidando da sua prole. Vocês podem perceber que tem vários aqui nesse ponto. Um ponto de areia assim é um ponto que os tucunarés gostam muito de fazer sua desola. O tucunaré aqui no Pantanal age de tantas formas que a gente tem que procurar pescá-los em remanso, em boca de baía, dentro de baía, no rio. Então, aqui a gente tem todas essas opções pra procurar o tucunaré. Opa, 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 o que que foi que engatou aqui? Estranho, tá brigando estranho, hein? Vamos ver. Tá brigando de ferro, hein? Oa, o cucunaré melhorou o tamanho. Opa, bicho brigou manso. Oh, bonito, valoreza. Isso, do assassino. Bravo. Nossa, olha que vontade que ele tava de comer. Essa minha isquinha, rapaz Engoleu quase Melhorando Tá melhorando Olha só, gente Que bicho bravo Mas, ó Já é um belo tuca, hein Um tuca de respeito Bicho Você é uma fera, viu Mas vamos dar a vida pra ele, vamos? Calma, calma Eu quis dar o fôlego nele Não teve jeito Mas não tem problema não, ele vai bem Gatroto, que gatada gostosa Como pegou bonito Nossa, tá uma linha É tuca o naré, já vi É bonito, hein Opa, que rebojo gostoso Que ele fez lá, bonito Ô, belo tuca Valoriza, valoriza Valoriza Aê Ô, belezinha Nessa Rápido em Rápido Que tem um chocalinho, hein E ele vem, que vem bonito Nessa isca Vem E é o maior perigo Se nós não usarmos um alicate De pega-peixe Se nós não usarmos um alicate De bico fino Pra gente poder tirar a garateia Nós corremos um grande risco De as garateias machucarem nossos dedos Então, sempre Pescando a tucunaré E outros peixes tão esportivos Tão brutos que nem esse aqui Nós temos que usar Esses apetrechos O alicate pega-peixe E o alicate de bico Porque o bicho Dá cada cabeçada violenta E pode Com certeza a garateia Entra na mão da gente Valeu Toma um folho Igual antes de ir Toma um folho É isso Vai embora Às vezes tem uma coisa Que acontece Quando a gente faz Esse tipo de Catch and release A gente pesca Curte o peixe Você diverte e solta O tucunaré Ele corre Pro cardume E depois ele Como é um peixe Que Teve um problema Saiu fora Foi pescado Ele costuma Levar o cardume Embora Isso acontece muito Quando a gente está pescando